Fala galera, hoje eu estou aqui em mais um vídeo e hoje eu vou iniciar uma nova série Minecraft Survival E eu já tentei gravar um vídeo de Minecraft Survival um trilhão de vezes E o seguinte, hoje sem falta eu vou fazer esse vídeo sem falta Então, vamos lá começar Ó, estou no criativo porque eu morro demais no Minecraft Aí eu coloquei um spawn point aqui E um Gamerullo Keep Venture 2 E eu vou ficar nessa casa aqui Essas duas camas eu vou usar Aí aqui eu coloco uma crafting table, duas crafting tables E aqui eu acho que também duas crafting tables Aí vai ser assim né galera Vamos continuar então né Vamos fazer o básico Tipo, o básico Pegar madeira Aqui ó Tipo, é bom Porque aqui nessa vila que eu estou Eu sempre venho de vir em vila para não construir em casa Mas esquece Mas aqui ó Tem Muita abóbora E eu já fiz a intimidade de cama Eu já fiz a intimidade de cama Desculpa 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 Aqui Eu já fiz a intimidade também Na vez que eu tentei gravar E é isso E é isso Estou assim com pouca vida Porque né Mas onde é que eu estava pegando mesmo Aí é para cá Ih Essa caciga que eu estou morrendo Essa casa né Ah é Com certeza né Vamos pegar aqui madeira Base cone nega ali né Ai 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 não sei o que eu estou fazendo Eu sou mineira vai Mineiro Eu sou muito burro Mas vamos lá Meu Deus A afra é grande Meu Deus É muito grande Ai eu odeio quebrar madeira com a mão Você não sabe o olho que eu tenho de quebrar madeira com a mão Eu odeio Deixar isso aqui bem aqui ó Pronto aí vai aquecer Olha Ah esse buraco aqui ó Esse buraco eu posso fazer para O buraco de caverna O buraco de caverna Olha quantos saplings Saplings é importante viu Vou montar mais um Bem aqui ó No meio dessas E a outra Bem aqui ó Pronto Bem aqui Meu Deus Tem muita saplings Perto da outra Eu amo isso aqui Eu amo isso aqui Ok Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Vamos fazer o basicão Tá Peguei madeira Agora eu vou fazer a outra parte dos basicão Basicão Vou fazer uma Duas Três Quatro Quatro Carviting Tables Quatro Carviting Tables Para eu colocar certinho Bem aqui ó Que eu queria colocar Eu iria Colocar Fornalha Mas já que já tem uma aqui Para que que eu vou ter né Hein Para que que eu vou ter Vamos lá Já tem cama aqui Aqui obviamente Eu vou colocar uma florzinha Ou alguma outra coisa Mas eu tô com medo de uma coisa Onde é que eu vou colocar, por exemplo Item encantamento O que mais? Ah, negócio de Coisa Ah, eu posso colocar as coisas aqui em cima Será que aqui tem ferreiro? Será que aqui tem ferreiro? Ah, não vou pegar mais esse api não Tô cansado Tô cansado Olha só, tem uma cama aqui Top Eu que tinha colocado Porque no último episódio não deu certo Eu tava morando bem aqui Mas eu achei que era muito pequeno Eu tinha colocado minha graça de tempo aqui Aqui tinha esse pau, que eu já peguei as coisas Ah, galera Eu vou ir no GameMod Ah, eu sempre comento esse erro Criativo Pra eu pegar o que tinha nesse baú Ó, pelo que eu lembro Tinha Nosso Deus do céu Vamos lá Aqui tinha quatro pães Tinha quatro pães Um, dois, três, quatro Quatro pães Tinha quatro pães E Eu tinha feito uma Uma dessa aqui E tinha sobrado uma Como é que eu não Mesmo O negócio que faz essa amargura aqui Negócio de vaca lá Que droppa Não lembro não Não lembro não É aqui, ó Bora procurar Meu Deus Cadê o que eu quero? Cadê o que eu quero? Meu Deus O vídeo já deve estar grande Já Ai, que saco Cadê O que eu quero? Ai, cadê o que eu quero? 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 Ai, cadê o que eu quero? 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 Meu Deus Cadê esse negócio? Ó, vamos olhar direito Aqui não tem nada Vamos, vamos Vamos aqui Com certeza não tem nada Aqui não vai ter nada Com certeza Opa Aqui, ó Ah, tá Não, não Aqui não é nada Aqui também não é nada É... Não tá aqui Aqui com certeza não E aqui Vamos olhar direito Eu acho que aqui pode ter Tem o frame Galera Estranho Não tem Não tem É couro Ah, eu lembrei É couro Eu acho Que tá por aqui Tem o frame Estude Não, ah Espera aí Dona-se Dona-se Dona, galera Dona-se 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 Cadê? Cadê? Cadê o que eu quero? Aí vai Não Não tô aguentando Vem cá, vaca Aí vai Não dropa Coro Ai meu Deus Não dropa Coro E? Liter Como é que eu ia saber Esse nome? Deixa Vim aqui Não Vou pegar Pra não ter Perigo De ser Salvado Depois Vou pegar Pronto Debarra Game Mundo Ok Ai que saco Survival Survival Já tá Arantecendo Vamos dormir Na nossa nova cama Só que problema É que eu perdi Paz Quer dizer Que isso aqui Tá dando Isso aqui Alimenta Alimenta Eu posso pegar Só clicar Com o botão direito Ai tá dando ainda Ainda Tô andando Que safado Meu Deus Tô plantando Eu Pra que? Ah não Plantei Eu plantei O negócio Eu não acredito Que eu plantei Não acredito Olha só Uma caverna Isso aqui Também é bom Hein Ai que engraçado Que já tinha Uma crafting table Pão Isso Pupkin Negócio Pupkin Fair O que que serve Isso Ah vou dormir Aqui já Já consegui Intimid Pra quem Tá se perguntando Nossa Não Ok 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 Ah eu também Não vou precisar De baú E vaquinha Vaquinha Deixa eu vir aqui Esse lugar Parece É bom Aqui parece É bom Sabe o que eu disse Sabe o que eu disse Né Vou comer uma torta Aqui Meu Deus Eu sou muito burra Esqueci Eu tinha pão Meu Deus Meu Deus Do céu Tá aqui Foi onde eu tinha vindo Aqui ó Tem que ficar esperto Com isso aqui Esqueci Que ainda tá dando Que bug Que bug Eu fiz um bug Sem querer Sem querer Que lindo Né galera Ai É uma também Ah Vamos matar Vamos matar Tá Ah não Ah Esqueci Que quando eu duro Eu marco Spellpoint Mas não Tinha uma planta Aqui Ai Que saco Tô tirando Essa planta Por enquanto Eu odeio Essa planta Dá 1.14 Não cai Não cai Não cai Olha Isso aqui É de profissão Do village Opa Estique Papel Papel É importante Não sei pra que Isso aqui Também Acho que é importante Ai São mapa São mapa Poxa São mapa Vou encontrar Minha casa E Deixar o vídeo Por aqui Deixa eu encontrar Ai Achei Achei Vou colocar Spawnpoint Aqui De novo Tem Para Spawn Point Pronto Dei Spawnpoint Aqui Agora Galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E valeu Fui Mais